O Alfredo Neto está acompanhando o prefeito em uma ordem de serviço porque o Parque São Carlos vai receber obras, Alfredo Neto, é com você. Isso mesmo, Ana. Como prometido, o prefeito falou, cumprindo hoje. Lembro até há uns dois anos atrás, prefeito, o senhor quando estava falando das obras de macro-drenagem, o senhor desejava fazer, que era aquela obra que ninguém vê e muitos não querem fazer. E hoje o senhor está aqui, depois da galeria instalada, vindo para fazer o assinamento da ordem de serviço de uma obra que o pessoal tanto clama, não é? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos que estão nos acompanhando através da internet, a todos os nossos telespectadores. Realmente, Ana, nós estamos numa rua onde já passou a galeria e a pós-galeria concluída, ainda não interligada, a dimensão dela que praticamente ela vai lá no Anel Viário, próximo à Churrascaria Real. Ela corta a Avenida Clodoaldo Garcia e ela passa por trás do Big Mart e interliga ainda na Rafael de Aro. Então, essa é a galeria, é a macro-drenagem que vai atender, vai absorver não somente a água do bairro São Carlos, como uma parte do bairro Guanabara, também Itamaraty e uma parte do Vila Aro, a parte de cima, e São João e também os demais outros bairros Jardim Popular. E no dia de hoje, como assim nós havíamos comentado, falado, prometido, obra com muita responsabilidade, as pessoas nos clamam por pavimentação, né? Mas primeiramente é a parte da drenagem, para podermos sanarmos aí 80 a 90% do alagamento. Claro que 100% nunca nós iremos conseguirmos atingir, mas com certeza, a partir dessa obra, a qualidade de vida de todos mudarão, sem sombra de dúvida, e ao mesmo tempo trazendo aí o desenvolvimento e o comércio para os nossos bairros. Estaremos, dentro desse projeto, eram três etapas. A primeira foi a macro-drenagem e a segunda é no dia de hoje, onde nós estaremos assinando essa primeira etapa. E a segunda etapa, não sei se ainda vamos assinar esse ano, mas o bairro São Carlos já foi definido o projeto com recurso 100% da pavimentação. O prefeito Ana queria fazer uma pergunta para o senhor. Oi, Alfredo. Pois é, o prefeito, a gente queria saber a respeito dessa questão, já que nós estamos falando de obras, ontem na sessão da Câmara foi uma sessão bastante polêmica, até por conta de um projeto que a Prefeitura enviou solicitando um empréstimo no valor de 120 milhões de reais para execução de obras. O projeto foi retirado de pauta, pedido de vista, muitos vereadores alegaram que não sabiam para onde que esses recursos seriam aplicados. A pergunta é, prefeito, Três Lagoas realmente precisa deste empréstimo, mesmo com essa arrecadação, com o orçamento que se tem? Primeiramente, você é sabedora do assunto de empréstimo. Nós tínhamos um empréstimo anteriormente, Ana, e a todos que estão nos ouvindo, que era do Banco CAF. Isso é muito importante relembrar e também esclarecer para a população. Não é somente criar tumulto, todos querem obras, todos querem melhoria. E, na verdade, alguns, na verdade, utilizam na parte política, a gente nem sabe o que está falando. Primeiramente, é um projeto autorizativo. A Câmara não empresta, a Câmara não tem dinheiro para emprestar para o Executivo. autorizativo, da mesma forma, aonde nós estamos hoje, com essa galeria, com essa macro-drenagem, aonde nós fizemos o empréstimo do Avançar Cidade, de 50 milhões de reais. Então, por conta disso que hoje é possível nós estarmos aqui assinando uma ordem de serviço de pavimentação que não tem nada a ver com o empréstimo de 50 mil reais. Então, não cabe somente nós fazermos a galeria e sermos irresponsáveis. A galeria, ela suriar com terra, né? Então, nós precisamos buscarmos recursos. E, até o então, essa questão dessas polêmicas, né? Que não são todos, né? Nós temos aí uma maioria de vereadores que realmente pensam e querem o bem-estar de todos e querem uma cidade que realmente ela vem ser produtiva e ela sediar ainda mais investidores. Uma cidade com a sua infraestrutura adequada, ela atrai investidores para a cidade. Tem alguns que, lamentavelmente, tem a cabeça como se fosse de um pardal. Essa é a grande verdade. Eu falo sem medo de errar, entendeu? E outra questão, quando nós estamos aqui nos referindo a um empréstimo, tem muitos bairros aí, nós temos quilômetros e quilômetros ainda para pavimentar, né? E, com isso, a municipalidade hoje, ela está na categoria A por conta do quê? Por conta que tem a administração. Que nem a capital do estado, ela tem a categoria A para poder fazer um financiamento de 30 mil reais. E, com a realidade que nós temos que dizermos, que o empréstimo do Banco CAF, que era para realizar a grande obra da Jari Mercante, eu abortei ela e eu consegui com mérito político. Vê se algum desses vereadores que critica que é oposição, pergunta para eles quanto que eles trouxeram para Três Lagoas até hoje de emenda parlamentar de três anos de trabalho. Nada. Essa é a grande verdade. Então, eu fico indignado. Eu fico indignado. E eu estou aqui, de certo, ele está achando que eu vou encerrar o mandato, vou levar os 120 milhão no bolso. Me poupe, me dá licença. A população merece respeito. E, com isso, nós estamos aqui com muita lealdade e com muita seriedade. O respeito, qualquer quem quer que seja, faça oposição, mas oposição inteligente. O mesmo que está se referindo, já se colocou aí o seu nome para candidato a prefeito que venha, que faça projeto, que leva para a população, mas não impede o desenvolvimento da cidade. E outra coisa, Ana, esse dinheiro, a partir do momento que ele for aprovado, diga-se de passagem, talvez ele vai ficar para o futuro gestor para desenvolver essas obras. Eu não quero que Três Lagoas tenha um retrocesso da mesma forma que eu peguei em 2017, que não tinha projeto, não tinha obra em andamento em lugar nenhum. Eu fiquei, foi, dois anos e meio patinando para poder reerguer o município de Três Lagoas, que não tinha nem patrol, nem maquinário, não tinha nada. Hoje vai ficar com tudo isso pronto e um pouco mais. É isso. Para essas cabeças pequenas que não pensam na população, mas muitos desses já tem o asfalto na frente da casa, já tem a drenagem, já tem a rede de esgoto, está confortável e os outros. É essa a resposta que você quer estar aí. Sem contar também, né, prefeito, que a questão do empréstimo, do empréstimo é do poder legislativo de apreciar e é claro que é um benefício para a sociedade. É tudo feito com o corpo técnico calculado, tudo feito. E essa questão de oposição política deve-se a ter aí na base técnica, né? Sim, na base técnica. Por que que não fala? Que o prefeito Guerreiro com prestígio arrumou mais de 300 milhões de reais para Três Lagoas. Deve falar. É prestígio meu, não é prestígio de outro, não. Então, graças a Deus, eu vou encerrar o mandato dia 31 de dezembro de 2024. Esperamos que isso continue, mas eu quero agradecer os nossos vereadores da base que têm enfrentado, que têm encarado, que têm realmente representado a população. Agora, não estou aqui, momento algum, atacando, mas primeiramente tem que se pensar. A política está aí, a todos que estão nos ouvindo, ano que vem. A politicagem, essa é a politicagem. A política séria apresenta projetos para a população. Essa é a grande realidade. Não ficar com politicagem para poder ter um retrocesso à municipalidade. problema, todos nós temos. Ninguém vai resolver problema. Eu sempre tenho dito 100%, tanto na infraestrutura, na educação, na saúde, na assistência social. Sempre eu tenho comentado isso. Mas eu vou lhe dizer algo. Pesquisa em outra cidade o formato que ela se encontra, para depois falar da sua. Acho que tem muitos que criticam tanto Três Lagoas, que deveria mudar de Três Lagoas. Vai para outra cidade, se não está bom aqui, é a mesma coisa de você estar no emprego. Se não está satisfeito, falando mal da empresa, pede a conta, procura outra. E isso é natural. Agora, vim criticar, vim condenar a cidade. A cidade nossa hoje, ela é destaque, em primeiro lugar, em várias etapas. Tanto na segurança pública, com nossa equipe do governo do estado. E a mesma forma, com o pulso da administração, em relação à iluminação, a matagal que não existe na cidade. E existe um porco aí, que nem o seu quintal limpa. Que ainda fica falando mal. Doze e meia de frente, por vinte e cinco, ele não dá conta de administrar o quintal da casa dele. E fica aí falando pelos cotovelos. Essa é a realidade, né? Fala o que não quer, escuta o que quer. Perfeito, a gente vai liberar que o senhor tem um compromisso agora. Muito obrigado, uma ótima manhã. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, obrigado.